O dia que fiquei com o Vitor Mello. Certo dia, um novo garoto se mudou para o meu bairro. Ele era lindo e quando passava pela rua, todas as meninas ficavam babando. Certo dia, ele foi lá em casa pedir um pouco de açúcar. Eu estava sozinha, então o convidei para entrar. Depois de algumas horas conversando, fomos para o meu quarto. O Vitor era assanhadinho, mas eu tinha diploma e PHD em saliência. Ele ficou um pouco assustado, mas logo caiu nos meus braços. A casa tremei. A ficada foi tão boa que o Vitor saiu desorientado e esqueceu do açúcar. Agora, todos os dias, o Vitor fica me esperando. Sair do colégio para aprender.